Música Hoje nós vamos conhecer um colégio tradicional e que tem como a sua filosofia o ensino de qualidade, onde os professores focam também a cidadania. Dom Macario foi o grande amigo do menor necessitado. A lembrança do bondoso monge beneditino ainda está presente nos corações do povo de São Paulo. E segundo o empresário Paulo, para manter o colégio sendo referência no ensino, é preciso investir constantemente. O colégio começou de uma vinda da Europa, que eu vim disposto a ficar com a minha atual esposa. Ela era professora, nós montamos, eu montei uma escola para ela e daí já fazem 26 anos que nós estamos junto aqui com esse colégio. Essa escola investiu muito na estrutura física, no prédio. Eles sempre se preocuparam em estar melhorando o prédio e investindo em crescimento das estruturas. Eles também sempre investiram bastante nos profissionais de boa qualidade, são professores excelentes. Eles preocupam muito em ensinar, além da matéria, eles ensinam muito a cidadania para os alunos. Então isso para mim é um grande diferencial aqui da escola. E ainda de acordo com o empresário, é preciso manter os professores e equipe sempre treinados para multiplicar o conhecimento da forma correta. A equipe desde a secretaria, portaria, todos os envolvidos com pais ou com alunos, são muito experientes, elas passam por constante treinamento e isso faz muita diferença na hora da avaliação pelos pais. Nós conhecemos o Dom Macário, eu ainda estava grávida, eu e meu esposo viemos, conhecemos a escola, precisávamos de um lugar seguro para deixar nossa filha, a Luísa. Sempre tem sido maravilhoso, desde o início, ela está aqui desde os sete meses de idade, hoje ela está com nove, está na quarta série, sempre foi uma parceria entre nós e a escola. Eu acho que a característica mais importante daqui é a humanização. Eu sinto que a nossa filha, ela não é um número, mas sim uma criança com seus defeitos, qualidades, diferenças. Hoje a criança vive uma era tecnológica, se você não puser nada para ela nesse ambiente, não inserir, ela não vai se sentir em casa. Então nós temos as lousas, nós temos TVs em algumas salas que a professora coloca um pendrive da aula dela normalmente, nós temos um laboratório de informática que serve para eles complementarem a pesquisa deles, a tecnologia é muito desenvolvida aqui. A inovação é o grande desafio para este empresário. Hoje ele tem como objetivo manter uma escola atualizada e sempre em crescimento. Os desafios que a gente enfrenta é sempre melhorar, ser melhor do que o ano que passou. E isso a gente tem conseguido, sempre com novidades, sair na frente dos outros e sempre pensando no bem-estar dos nossos alunos. Música Música